Fala galera, eu sou o Felipe Alves e você está no canal do Shuffle Home Studio. No caso, eu estou no meu quarto mesmo. Se você não conhece o Shuffle Home Studio em 2021, eu vou deixar um card aqui em cima, o espaço da casa do Matheus em que ele faz gravações, mixagem e masterização. O objetivo de hoje é fazer um Home Studio até R$ 2.000, entre R$ 1.500 a R$ 2.000 em 2021, com um dólar a mais de R$ 5 no meio de uma pandemia e com a alta dos equipamentos. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela no PC. Então, vou mostrar no Mercado Livre, AliExpress, os vendedores que eu confio e tentar montar com equipamentos de qualidade. Eu não vou usar o microfone do BM800, eu vou partir de um Behringer e fones também, eu vou usar uns fones de referência, de qualidade. Aqui em casa eu uso para gravar algumas guias, algumas coisas. Eu tenho um teclado controlador MIDI, um arranjador aqui também. Uma interface 404 da Behringer. Se você quer uma linha dessa da Behringer, eu vou deixar um review aqui em cima da 204, que o Matheus fez um review dessa interface. Um AKG P420, é um microfone condensador muito bacana. Ele grava em uma direção, bidirecional, 360. O fone que eu tenho aqui, esse fone no caso não é para mixagem, é um fone da JBL. E eu uso um outro fone para fazer mix, que é um pouco mais equilibrado. E, bom, bora para a tela do meu PC. Se você curte o nosso projeto, deixa o botãozinho de like. E se é novo por aqui, inscreva-se, que a gente dá muito review, mostra vários equipamentos e fala sobre várias coisas de home studio e música. Então, bora para o vídeo de hoje. Bom, galera, começando aqui a nossa lista, eu fiz uma planilha aqui no final com os itens que eu compraria no Mercado Livre ou usando AliExpress. No caso, eu só recomendaria comprar na AliExpress a interface de áudio e o fone de ouvido, que são os preços diferentes. Chega nesse valor, mas eu vou mostrar um por um para vocês. No caso aqui, ó, interface de áudio, o MC-22 da Behringer. Ela é uma interface que tem o primeiro canal aqui da Midas, tá vendo? O pré-ampli dela aqui da Midas. E aí quando você tem um pré da Midas, ele é um pouco melhor do que a Behringer, o M2. Aqui, ó, no AliExpress, 37,5 é um preço muito mais barato que no Mercado Livre. Vale a pena pra mim, eu já comprei coisas no Mercado Livre que não fui taxado. Eu fui taxado uma vez só por R$15,00 num produto pequeno lá. Mas a UM-2, ó, ela não tem o pré da Midas. E aí o que acontece? Quando você escolhe essa, no caso aqui, tá mostrando a UM-22. Mas na UM-2, a saída dela é RCA. A UM-22, a saída dela é P10, o L-U-R. Então eu recomendo essa interface aqui. No caso eu uso a Behringer 404. Mas aqui se você perdeu também no nosso estúdio, a gente fez um review, vou deixar o card pra vocês aqui em cima. E dessa 204. A 204, ela já tem quatro saídas aqui. Os dois pré da Midas, você já tem um pad pra diminuir o ganho, escolher se é a linha ou o instrumento. Você consegue controlar esse mix aqui, o som de retorno, fone, o main out aqui da saída. Você tem saída tanto RCA quanto P10. E aí no caso, a saída P10 do RCA vai servir, por exemplo, pro monitor da Edifier. Se você também quer ver o review dos monitores da Edifier, eu vou deixar uma carta aqui em cima. E essa interface é legal. Eu ia comprar essa, comprei 404 por conta do preço, tava mais barato que a dos dois canais. Mas não muda nada. Eu comprei por causa do MIDI também, que a 202 não tem. Eu tenho um teclado controlador USB e um arranjador que ele só usa MIDI. Microfone, eu recomendo o Bellinger C1. É um microfone pra mim bacana. Eu achei ele por aqui R$600 na internet. No mercado livre, tem o AT2020 também, mas ele é um pouco mais caro, então eu não vou colocar na planilha. E tem o AKG P3S. Muita gente reclama, às vezes, de microfone condensador. Então o que acontece? O microfone condensador, ele capta muita coisa. E aí quando você tá num espaço que não tem um tratamento acústico, não tem um isolamento, você acaba tendo problemas com isso. Pega volume de carro, barulho, no caso, de carro, moto, de pessoas na casa conversando. O microfone dinâmico vai ser muito bom. No caso, é um valor quase de um BM800. Eu acho a marca da AKG uma marca bem melhor do que o BM800 em questão dos conectores. Então, se você comprar uma interface de áudio muito boa e não ter dinheiro pro microfone, não adianta nada. É mais válido que você compre os dois da Bellinger. Principalmente quem tá começando. Porque você não vai sentir tanta diferença de uma Scarlett pra Bellinger. Na verdade, muitas pessoas não vão nem sentir a diferença, na minha opinião. Principalmente quando tá começando. E aí se você comprar uma Scarlett, dois canais, ou mesmo mais a Fox White Solo, eu acho ela... Eu acho ela uma interface boa. Porém, eu acho que se você comprar um microfone ruim, o BM800 no caso, você vai ter ruído do mesmo jeito e não vai conseguir usar ao máximo. Esse microfone pode ser dado pra palco, principalmente, né? Mas, já vi canais no YouTube como Grave Sua Música, que o cara faz um curso usando só esse microfone. Grava pandeiro, violão, voz. Não é o Grave Você Mesmo, do Romulo. É o Grave Sua Música. É o nome parecido, mas é outro. Outro curso e outro canal. Fone Audio-Técnica ATH. Essa linha, pra mim, é uma das mais tops. Aqui eu peguei o M20X, que é o mais básico, é o primeiro da linha. A galera conhece o M50X, o M40X. Se você puder comprar um M40X ou M50X, acho que vai ser melhor. Aqui, no caso, ó, esse cabo não solta. Então, se você quebrar esse cabo aqui, já era. Aqui em cima tem outro cabo também, que fica pra fora. Só que, o fone da Audio-Técnica, ele é muito melhor do que o fone da AKG, por exemplo. A gente já usou lá no estúdio o AKG 52. E até o AKG 92, ó, um preço muito alto. E ele não é um fone bom pra mixagem. Ele é bom pra monitoração, muito legal. Mas ele sobra agudos e deixa os graves um pouco a desejar. Então, quando você for mixar, você vai aumentar muito o ganho dos graves. E abaixar muito o ganho dos agudos. Ou seja, quando você equalizar o som, vai soar legal pra esse fone. Mas, muitas vezes, não vai soar tão legal como pra outras pessoas que forem ouvir no carro, no celular, em outros fones, outras caixas de som, na televisão. Então, o fone que eu recomendo é esse por causa do equilíbrio do som. Você vai mixar, ele vai ter um som muito equilibrado. Não vai ter uma diferença de graves ou agudos. Vai ser um som bem legal e vai te ajudar muito na mixagem. Eu preferiria comprar um desse do que um monitor de áudio do Edifier. Eu compraria só o fone. E usaria o monitor de áudio na minha televisão, no meu celular, pra verificar o som. Ver como que a galera ouviria. Mas não usaria ele pra mixar. Eu usaria esse aqui pra mixagem. Cabos Santo Ângelo. 50 reais o cabo. Então, eu anotei aqui, ó. Cabo, pedestal, tudo. Cabo Santo Ângelo, pra mim... Vão ter cabos melhores, aí, de 200 reais, 150. Mas, pra mim, quem... O mínimo é o Santo Ângelo. É um dos melhores cabos. Eu uso o Santo Ângelo aqui. Também uso cabos que o Trefilo faz pra mim. Os pedais Trefilo. E, se você não conhece, eu vou pôr o link na descrição aqui. O Bruno, muito parceiro nosso. Sempre tá junto aí. E... Ele faz alguns cabos pra mim. XLR, RCA, P10. Muitos cabos ele faz na mão mesmo. Eu prefiro... A qualidade ficar melhor de quem faz cabo mesmo, né? Se você souber fazer cabo ou tiver alguém que faça o cabo pra você, recomendo. Pedestal. RMV. Esse aqui é o mais básico, mas eu acho que é um dos melhores pedestais aí que você vai ter. Se você for comprar outro tipo de pedestal, compra de uma marca boa. Ela tem uma linha de pedestal a R$150, R$200, que é um pouco melhor, aguenta mais peso. Se você for comprar um microfone aí de R$600, R$1.000, eu recomendo que você tenha um pedestal muito bom pra isso. E eu separei o pop filter, R$25 aqui. Acho que é um preço bom pra quem vai comprar alguma coisa. Somei tudo. Se você comprar a interface e o fone pela AliExpress, você bate R$1.500. Ano passando a gente conseguiu bater os R$2.000. Esse ano não deu, não foi possível. Passei bem pouquinho, por isso que eu mantive aqui os preços. Se você quiser algo que chegue rápido e sem correr o risco de ser taxado, né? Eu acho que vale a pena você comprar pro Mercado Livre. Se você quiser esperar e arriscar ser taxado ou não. Como eu disse, fui taxado uma vez só em vários produtos que eu comprei. Instrumento eu não fui taxado, case, nada. Vale a pena pra mim. São coisas boas, de qualidade. E por que eu recomendei esses equipamentos? A Behringer, como eu já falei algumas vezes, a Behringer, ela deixa, às vezes, a desejar na questão de conectores e qualidade pra manutenção. Acaba ficando caro e dá alguns problemas. O que eu recomendo? Tema a interface da Behringer? Cuidado com poeira, líquido na mesa, transporte, não deixa bater. Microfone é a mesma coisa, não deixa bater, cair. Por mais que, por exemplo, o microfone da Asher SM57, quando tem um microfone desse, é um dos melhores microfones dinâmicos aí e vai durar a vida toda. Eu conheço o cara que tem esse microfone 20, 30 anos e não estraga o microfone desse. Eu vi um cara, na verdade, falando que tinha um microfone desse da década de 90. Viu o Paulo Anhaya falando também que tá com o microfone dele aí há mais de 10 anos. É um microfone que não vai quebrar, mas também não é legal você ficar derrubando, né? A Behringer fala sempre, cuidado com os conectores na hora de plugar o microfone que isso pode acabar danificando o seu produto. Não recomendo comprar kit da Scarlett porque o microfone e o fone não são feitos por eles. Vou fazer um vídeo falando só sobre o kit da Scarlett e o que eu faria com o dinheiro daquele kit comprando uma interface da FoxWrite. A gente já usou lá no estúdio FoxWrite já usou o Behringer e dá pra fazer som com os dois. Igual eu falei, dá pra fazer som com o B1800 mas o que eu recomendo é que ele vai ter um ruído no fundo que alguns outros microfones não tem. Então eu recomendo que vocês pensem bem nisso e pense também a longo prazo, né? Que você vai ter um som profissional. Bom, é isso galera. Espero que tenham curtido. Inscreva-se no canal, deixa o botãozinho de like e até o próximo vídeo. E aí